Olá amigos, bem-vindos ao meu canal do YouTube Linda Moda. Como vocês estão, meus queridos amigos, espero que todos vocês estejam bem e indo bem. Hoje eu vou mostrar a vocês os mais recentes vestidos de grifos ocidentais lindos, deslumbrantes e lindos. É uma coleção muito incrível e você pode comprá-la em qualquer loja online. Ao assistir a este vídeo, você terá ideias elegantes. Esta é uma coleção de vestidos muito modernos e bonitos para aquelas mulheres que querem ficar lindas. Devo sugerir que você assista a este vídeo até o final para obter ideias únicas, diferentes e incríveis. Obrigado por assistir! Keep connected to my channel! Keep supporting me by subscribing to my channel! Don't forget to comment and subscribe my channel! Take care of you and family members! Don't forget to subscribe my channel! Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Oh, on we'll go